Ao ver o mundo, sinto raiva de mim mesmo Já não consigo esconder esta paixão Tenho vontade de sair gritando a esmo Mas tento às vezes controlar meu coração Há algum tempo recusei dar meus carinhos No mau caminho comecei a caminhar Deixei em casa minha esposa e meu filhinho Para as mariposas da boemia abraçar Hoje cansado Sem dinheiro e sem abrigo Nenhum amigo, alguém possa me ajudar O meu filhinho que deixei há tanto tempo Já deve estar homem formado a trabalhar A minha esposa já nem sei se ainda existe Ou se deixou a triste vida que levou Se ainda existe, quero vê-la e abraçá-la Pois quero agora esquecer o que passou Voltei Voltei Cansado, velho, abatido Você Está mais jovem e querida Voltei Voltei Para te dar amor sincero E ter errante eu não quero Já recebi o meu castigo Voltei 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 Voltei